No meio dos jovens garotos do Fluminense, um velho conhecido do torcedor piauiense, Aníbal Lemos, assumiu o comando do Sub-17 do Vaqueiro e já pegou a equipe com um grande desafio, colocar o Flu no caminho das vitórias, após uma derrota inesperada na primeira rodada do Estadual Sub-17 para o São Paulo, por 2 a 1. Realmente a estreia não foi como nós esperávamos, a direção do Fluminense e todos que fazem parte do Fluminense. E houve uma alteração, o Binha que até então respondi pela parte técnica, foi recolocado em outra categoria e eu fui investido nesse papel de técnico. Então hoje é o nosso primeiro, tivemos um contato com ele na segunda e hoje é o nosso segundo contato já no campo e vamos tentar. Vamos tentar, fazer eles entenderem que o Fluminense não é que tenha que ganhar de todo mundo, né? O Fluminense é um time que tem uma estrutura, que dá uma estrutura para eles e que eles possam valorizar. Eu sei que a derrota do São Paulo foi um time que realmente buscou o resultado com todas as suas possibilidades e o Fluminense precisa, o jogador precisa entender isso, né? Que sempre vai ter uma luta muito grande dos adversários para com o Fluminense, né? Em busca de resultados, então a gente precisa ter essa consciência e poder sempre estar de alto nível. Entre os atletas, a derrota, claro, não caiu bem. E que o diga o capitão do time, Faendel. A gente vem de uma derrota, na estreia logo do campeonato piauiense. Eu tento sempre passar para os meus companheiros confiança, que vai dar tudo certo, continuar treinando, continuar se dedicando, que as dificuldades vão vir, isso é fato, mas não podemos se abater, não podemos se abalar, que no próximo jogo a gente vai tentar fazer melhor. Marquinhos, o atacante que fez o gol do Fluminense na derrota, quer agora que a equipe se empenhe mais em busca dos primeiros três pontos no estadual sub-17. O planejamento é trabalhar forte, né? Durante a semana. Vamos levantar a cabeça, sei que não era o resultado que nós esperávamos, que era sair com a vitória com os três pontos, mas vamos trabalhar durante a semana, né? Trabalhar os erros que nós erramos, mas independente de qualquer coisa, é levantar a cabeça e ir para cima e honrar o Fluminense. O Fluminense tem o grupo do 17, tem jogadores que lá estão há dois, três anos, ou seja, tem um trabalho realmente, vamos dizer assim, reconhecido, estão lá por serem atletas de boa qualidade. Infelizmente, a conexão não foi muito bem entendida no sábado, né? Então, a mudança é para a gente tentar uma situação diferente, né? E vamos pedir a Deus que dê certo, começar a implantar a minha filosofia aqui também, né? Não é que esteja tudo errado, a gente vai tentar diminuir os erros e tentar dar um grau de acerto maior para que a equipe realmente possa começar a vencer e aí se qualificar para esse final da competição.